Moção Adventure Voltando aqui na praça da praça Eleitor, chegando! Em nome de sabonete floral, use floral E abraça a vontade Em nome de antena parabólica Centro e o Brasil se liga aqui Em nome de massa cosméticos, agora com Teraxil, coquilha, em nome de Cibalena, metalha de ouro contra a dor de cabeça E em nome de Pitú É sábio, aqui todo mundo Tem mania na praça, o pessoal tem mania De dormir, ficar de coca Mania de comer escorpião Mania de levantar a camisa quando tá com calor Mania de comer ovo de coca Mania de a roupa do menino Tem um buraquinho na bunda É igual o Brasil É igual a Pitú, a mania brasileira Em qualquer lugar do mundo é como o Pitú A mania brasileira Aqui em Pequim Pitú, a mania brasileira em Pequim Em nome de Pitú, fica agora Com o Missing no meio da rua com os amarelos Aqui em Pequim, olha a fila lá Estamos aqui na praça Uma pessoa veio tirar uma foto com a gente Como é o nome dele, Rafael? Ó, assim Juan 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 E no Brasil é João Joãozinho Futebol, futebol Ronaldinho Eu quero que ele canta uma música Qualquer uma, tradicional, aquele gosto da China Eu quero que ele canta uma música Você precisa de uma música É um que você goste de uma música Você é um que você gosta de uma música Você é um que você gosta de uma música Tsc. 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 São Paulo! São Paulo! Mãozatão! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Muito bonito! É o Mãozatão do Música, não é, Val? Em homenagem? É, em homenagem ao Mãozatão. Exatamente! Por favor, o senhor poderia repetir o slogan do nosso programa de rádio no Brasil? Você pode refletir o nome do nosso programa de rádio no Brasil? Ela falou o que você refletiu, Val? Eu sou? Me sinto? Tenho? Tenho? Cabelo? Cabelo? Na venta? Na venta! Na venta! Ah! Muito bom! Sim, sim, sim! Tem o cabelo na venta! Parece uma samambaia a venta dele! Olhe para cá, aqui na volta, para mostrar o seu cabelo na venta! Oh, yeah! Cabelo na venta, oh, yeah! Oh, yeah! Quando a pessoa diz, oh, yeah! Tento, em português, em fina existência, em português é mitore! 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 Por isso, quem você viu no Brasil, diga assim, mitore! Mitore! Que vai ser muito, muito bem tratado! Moção Bad Adventure!